Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Com muita saudade do Atlético, com muita saudade do futebol, pois é, eu também. E hoje eu trago um tema que começam a aparecer as novas teorias, enfim, novas notícias sobre o segmento do futebol brasileiro em 2020. Eu trago algumas discussões, algumas teorias, enfim, pra vocês. Falaram que os jogos do Campeonato Brasileiro são só em São Paulo, com menos jogos, no formato de dois grupos, os principais times se classificam. Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a constatação que a gente vem chegando é que pra ter, pra cumprir o calendário de 2020, os campeonatos em si vão ter que ter menos jogos. Por exemplo, uma Copa do Brasil com só ajudida, um campeonato brasileiro, enfim, esse precisa ser melhor pensado. E qualquer fator nesse âmbito, nesse cenário, pode ser essencial pra um time. E o que eu trago pra vocês que pode ser muito bom pro Atlético é a questão do fator novo. Ah, Thiago, mas o que é o fator novo? A gente sabe o que a gente pode esperar do Flamengo, a gente sabe o que a gente pode esperar do Palmeiras, a gente sabe o que a gente pode esperar do Internacional, a gente sabe o que a gente pode esperar do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, do Santos. São times que tem um elenco ali, podem perder uma peça ou outra, chegar uma peça ou outra, mas a gente já entende o que vai acontecer com esses times, como eles jogam. Alguns times podem ter uma mudança, alguns times podem crescer, outros times podem cair, mas existe uma certa ignorância em relação ao Atlético, isso muito por causa da falta de cobertura da mídia, é um time que mesmo com os bons resultados não tem o retorno midiático suficiente pra aparecer nos grandes programas, azar dos grandes programas, eu, o pessoal do Atlético, a gente vai fazendo esse papel, e acaba existindo uma ignorância muito grande ao Atlético e uma falta de confiança não só da torcida que perdeu muita gente importante, perdeu os jogadores que realmente faziam diferença, como esse entendimento geral considera o Atlético um time mais fraco, considera o Atlético um time que não vai dar tanto trabalho como deu nos últimos anos, que não vai ser protagonista como foi nos últimos anos. Isso pode até acontecer, mas pensa comigo, a partir do momento que você tem um cenário mais curto, jogos mais curtos, jogos mais perto um do outro, um calendário mais apertado, não é só a técnica que é levada em consideração. Um grande jogador, por exemplo, como o Dudu, pode sentir muito, pode começar a render menos, e um jogador, por exemplo, como o Jajá, como o Pedrinho, como o Reinaldo, mais jovem, com potencial físico maior, pode viver um momento de hábito, um momento de crescimento muito grande. Então, é isso que o Atlético tem que se apegar a dois fatores. Não dá para fazer três pontos, porque dessa vez são dois fatores. A juventude do seu elenco é um elenco muito jovem, é um elenco que a esperança está em jogadores jovens. A base é muito jovem, porque se você levar em consideração Kelvin, Bambu, Eric, próprio Bissoli, Jajá, Pedrinho, Reinaldo, Christian, Denner, Luan Patrick, Lucas Halter, enfim, Abner, Vinícius, todos são jogadores muito jovens para compor esse elenco do Atlético. Então, mesmo com uma parada, mesmo com um atraso no desenvolvimento físico, são jogadores que têm uma facilidade maior de se adaptar a situações extremas, por serem jovens, por, enfim, terem mecanismos físicos mais aprimorados, menos desgastados. Então, isso é um ponto para ser levado em consideração, que outros times mais experientes podem sentir mais pela sequência de jogos, podem sentir mais, enfim, pela necessidade de vários jogos muito perto do outro. E esse é um ponto para ser levado em consideração, pensando num cenário de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, da própria Libertadores, que vai ter que terminar o calendário de 2020, em 2020 mesmo com essa parada. E o outro fator, que é o título do vídeo, é o que vocês podem enganar tango, enfim, é o fator novo. Essa ignorância em relação ao Atlético, pouca gente sabe o potencial dos jogadores desaspirantes, de um jogador da base, por exemplo, como o Jajá. Então, o Atlético pode achar soluções dentro do CTV Cajú, achar soluções dentro do clube que forneçam uma confiança maior, um potencial maior ao time, ao que a gente já viu em 2020, e começar a ter um crescimento. Eu sempre falei do potencial de crescimento desse time. Mas a maioria dos jornalistas, a maioria dos torcedores, eu falo isso porque moro no Rio de Janeiro, não sabe quanto o Christian pode render um Pedrinho, um Jajá, um Reinaldo. Então, o Atlético tem um fator surpresa, acho que esse é o termo que a gente pode usar muito grande, um fator surpresa apropriado para um cenário que está se implantando, um fator surpresa jovem, um fator surpresa, que vai sentir menos as sequências de jogos, ainda mais sabendo da estrutura que o Atlético tem. O Atlético que já pensa em voltar aos seus trabalhos, já começa a constar um isolamento dentro do CT do Caju, com os funcionários que estiveram saudáveis, e os funcionários que, felizmente, não foram contaminados com o coronavírus, nem sei se algum foi, mas testes vão ser feitos. Quem for aprovado vai ficar no CT do Caju, vamos ver se isso vai ser aprovado. Então, esse fator do novo, do efeito surpresa que o Atlético pode ter, um efeito surpresa condizente com o cenário do futebol brasileiro, acho que a gente pode começar a levar em consideração assim, ah, beleza, vão ser quatro jogos na semana, sei lá, hipótese, não tem nada confirmado, mas esses jogadores, por serem jovens, por terem uma situação física avantajada, menos desgastada, podem dar conta, e esses jovens que são meio desconhecidos, o pessoal ainda não entende muito o potencial deles, mas, enfim, tem muito a dar, muito retorno técnico, muito retorno físico, então, acho que o Atlético pode acabar sendo favorecido pelo cenário do futebol brasileiro. Então, não é só questão organizacional, questão de qualidade, de projeto que faz um time vencedor, sorte faz um time vencedor também, e o Atlético, que vai passar por menos problemas, a gente pode levar isso em consideração, muitos clubes já começam a atrasar salários, aqui no Rio de Janeiro, a gente já escuta, providência, bota fogo, e o Atlético, por ter uma folha reduzida, ter vendido várias peças, vai ter menos problemas, menos turbulências, isso é para ser levado em consideração demais. Então, enquanto o Campeonato Brasileiro, enquanto o futebol, começa a ser cogitada a sua volta, a gente começa a entender que o cenário com o Atlético teria, passa a ser diferente, a gente não sabe como vai ser ainda, mas pode ser muito condizente com o que se encontra no clube hoje. Beleza, rapaziada? Tamo junto! É nóis!